Rafaim, estrutura do Partido Democrático, PDNB, assor o líder do Partido Fretelen e a sessão da DER e a fala e sessão do RAIC, mais ou menos do Cotolo, Horas Timor-Leste. Estrutura PLP, moça assor o líder do Partido Histórico, Fretelen, Rony Quadro, Cira e a sede Nacional Comitê Central, Fretelen, CCF, com Moro de Lí. Estrutura PLP, moça assor o líder do Partido Político, Rony Belau, quase horas, Rony, onde cumpre o pedido do Presidente da República, Francisco Goudershluolo, nebeu suba para Polsira, atuar o movimento político, onde buca a solução para o impasse político. Vice-Presidente do Conselho Político Nacional, CPN PLP, Francisco de Vaz Conselhos, Rafaim Assurumalo, o líder do Partido Fretelen, explica, PLP pronto, sim, qualquer configuração no memosso e a situação política ou em Loron. Tava PLP consciente que atacou o povo a cara de desenvolvimento nacional e a nação tem que lau na obrigação do Partido Político, Roto-Roto, tem que forne a contribuição. Quando o líder se encontra, saiu uma mensagem ao presidente da República que atacou o Partido Político, que rala o movimento, buca a solução para terem problemas. A solução é que o desenvolvimento tem que lau, então a contribuição do Partido Político para o processo. O Partido Político tem pronto para qualquer configuração, buca a solução, buca a solução resolve problemas, for solução vai ter problemas nacionais. O Partido Político é o presidente da República, russo, buca a solução, buca a solução, buca a solução e também a solução vai ter problemas. Foi uma que discutiu, deve ser errado tempo, porque é certo que a velha é clara do livro, o presidente tem a posição, a velha é clara do Tamba e a velha é sacrificada no povo. No nemo, o secretário-geral adjunto, o Fretilin, José Reisatetem, encontro-neado que cria confiança dele entre o Partido Político, Sira, Tamba presidente, a República Rássica, o subpartido político, Sira, tem que rala a comunicação, buca a solução vai em paz aí. O Fretilin é a posição, o que sai bloqueio, trava, a solução vai em paz aí, também, a missão pratética da Fretilin é a estratégia, depois do retiro do Viqueca, a minha estratégia é o serviço vai em 2023. Mas o que acontece no dia 17 de janeiro, o problema não se simularam e o governo não, não é? Também do nemo, o Fretilin e o Mons têm um problema, assumimos a responsabilidade que o Fretilin ia, o Fretilin sacrifica 1,2 milhões de pessoas, que nem a vida é lá, também, o interesse é o Partido União. E o Fretilin, fiel, que é o Ticatolori, tem que resolver o problema, tem que ter uma solução para o problema. Também do nemo, a posição do Fretilin, a velha é o bloqueio, vai em situação. Tira, zena estrutura pela pela emos, se relaciona muito ao Partido Político Ciracelou, com a nação CNC-NRT, pedi o mosto Partido Quique Ciracelou, nebem reta um acento e a parlamento, rodejá-lo comunicação política, nebem diag para uma solução e em paz político, nebem lá, uma coisa que tineam todo. Celestina Telles, elugaiu, Díamén.